A figura mostra o formato de uma sala e algumas de suas medidas. O perímetro dessa sala... Primeira coisa, você tem que saber diferenciar a área de perímetro. O que é perímetro? Vou até escrever aqui. O perímetro, galera, na real... é a soma de todos os lados. O perímetro, na real, é a soma de todos os lados. Perímetro é a soma de todos os lados. Então, você, para achar o perímetro dessa figura, você precisa achar todos os lados. Você tem esse lado aqui de vermelho. Você tem esse aqui, que eu botei de vermelho. Você tem esse aqui, que já tem a dimensão. Você tem esse aqui. Falta o quê? Você achar esses dois aqui, que eu vou botar de azul. Esse daqui e esse daqui, que falta. Aí você, ai meu Deus, como é que eu vou fazer? Galera, para achar esse pedaço aqui, é simples. Tudo aqui vale 7, até aqui vale 5. Então, ali vai valer 7 menos 5, que dá 2 metros. Dá 2 metros. Show de bola? Agora, para achar esse pedaço aqui de azul, o que você vai fazer? Vai olhar aqui. Aqui vale 8 e aqui vale 3. Então, ali vai valer 8 menos 3, que dá 5 metros. Show de bola? E agora, eu posso achar o perímetro. Correto ou não? Como é que vai ser o perímetro? Vai ser a soma de todos os lados. 5, vou botar de vermelho, mais 8, mais 7, mais 3, mais quanto? Mais 2, que eu vou botar aqui de azul. Tá legal? Mais 2, mais 5. Esse é o perímetro. Tá? Porque o perímetro, na real, é a soma de todos os lados que você tem ali. Tá legal? Então, como é que vai ficar o perímetro? É só fazer essa soma. Vamos lá? 7 mais 5, 12, mais 8, 20. 23, 25, 30. Então, perímetros são 30 metros. Ok? Daí, qual é a minha resposta? É a letra D de dado.